Bom dia! Hoje é sábado, ainda tá bem fresquinho. Eu tava tirando umas fotos e eu vou te mostrar o que que o Wagner me trouxe ontem. Na verdade são quatro, ele trouxe dois. E gente, eu tô tão contente com o meu cabelo. E tá muito bonito o cabelo, tá muito macio, muito leve o meu cabelo, muito, muito gostoso. E agora o corte já se ajeitou, ó, ele já, eu cortei em dezembro e a única coisa que a gente não, que eu não consigo, é esses arrepiados, sabe, que esses crescem? Hum, aqui ó, crescem e aí fica todo arrepiado. Esse não tem, só com chapinha e aí é difícil de passar chapinha, né? Mas deixa eu virar. Ah, hoje, deixa eu dizer, hoje eu estou só. A Fê tá em casa, mas a Fê tá de quarentena, porque o chefe dela tá com covid, então a Fê tá longe de mim. Então, estou só, porque o Wagner foi pra um churrasco com só homens, só os homens da empresa, né, quem quis ir, né? E eles estão num sítio, mas nós já fomos nesse sítio. Tenho até, eu filmei algumas coisas, a gente deu algumas fotos de churrasco de final de ano, assim, e é muito lindo, muito bom. Então, hoje estou, está eu, a Mia, estamos as duas em casa, e assim ficaremos, nós duas. Então, não tem nada programado, eu vou comer, a única coisa que eu tenho certeza é que eu vou comer pizza ao meio-dia. Que ontem de noite nós jantamos pizza, eu disse pra ele, traz uma a mais, porque eu não quero cozinhar, eu não quero fazer, não quero ir pra cozinha, cozinhar. Então, eu só vou esquentar, boto na fritadeira, esquenta bem rapidinho, não faz nem calor de forno. Corto em fatias e vou esquentando aos poucos. Mas, deixa eu te mostrar o que o Wagner trouxe, só um pouquinho. Ó, um rapaz deu pra ele, deu quatro desses carretéis. Assim, ele é baixinho, né? Mas a gente bota pé, nem o outro. Então, são quatro, eu já tenho dois aqui, e aí eu tenho alguns planos pra isso. Mas, quem vai ter que fazer, vai ter que ser o Wagner. Trocar, ter troco. Mas, montar ali, ó. Esse aqui faz muitos anos que a gente tem. Faz um bocado de tempo. Tem até um vídeo que eu derrubei, eu fui mexer nele e derrubei. E a gente coloca assim, ó. São três... Ué, tem um vaso lá embaixo. Não sei se tinha alguma coisa plantada. Por causa do vento, né? Pois eu pego. Eu acho que tá vazio. Três... Tronquinhos que vêm nos paletes. Então, ele monta um no outro, prende um no outro e depois prende aqui. Mas, eu acho que dessa vez eu não vou passar esse... Esse óleo queimado. Porque eu não quero que fique escuro assim. Eu acho que eu vou comprar o Gimo Cupim, que dá uma forçada. Incolor, que é o que eu quero passar já na mesa. Daí, eu já compro e eu acho que eu vou passar o Gimo pra dar uma protegida. Porque esse ele já tá todo se desmanchando, ó. Eu não vou nem me... Olha como ele tá... Ele tá muito tempo pegando, né? Tudo que é chuva, tudo que é sol, tudo. E esse aqui, então, eu acho que eu vou descartar. Ou eu vou botar pra um outro lugar, de repente. Aí, são quatro que vai vir. Então, veio dois. Eu tenho que ver o que eu vou fazer. Um é substituir esse aqui. E aí, eu tô pensando em substituir depois essa mesa. Botar os dois assim. Vamos ver. Ou, a princípio, eu vou trocar este e vou botar um aqui. Então, eu vou mexer nessa estrutura que vai caber muito mais ali arredondado. Vamos ver se vai dar certo. Porque eu tenho esse tronco que eu coloquei, né? Então, de repente, vai ter que vir um pouco mais pra frente. Vamos ver. Mas, depois de pronto, depois de com o pé, com tudo, eu vejo o que eu faço. A princípio, eu vou trocar este aqui. Eu vou tirar este e botar um novo, né? Por isso que eu quero, claro, que eu acho que vai ficar mais bonito. Com o tempo, ele vai ficar sujo. Igual, vai. Vai. É da natureza do tempo, né? Mas, aí, depois eu vejo. A princípio, é isso. E, já que estamos aqui... Sério, como está bonito este canto. Gente, como vai se multiplicando, como vai crescendo as plantas. Olá! Como vai... Eu estou de cabelo solto porque está tão agradável. Ficou tão pouco tempo de cabelo solto, né? Então, eu estou me dando esse carinho de ficar de cabelo solto. E está muito lindo. Olha o que é essa minha Debbie. Eu só via isso aqui nos outros vídeos das outras meninas. Mas, a minha está espetacular. Agora, uma coisa que eu estou muito chateada, mas muito chateada mesmo, é com a minha querência. Cadê a minha querência? Nem sei. Acho que eu botei lá para dentro. E ela... Ai, eu estou, assim, com medo que aconteça alguma coisa que eu perca porque ela não está bonita, ela não está bem. Mas, eu vou mostrar para vocês em um outro vídeo, tá? Não é assim que para agora. Certo? Então, é isso. Ó. Eu estou gravando e depois eu vou editando. Vocês percebem, né? Que, às vezes, eu nem termino os vídeos porque eu vou gravando, gravando. Tem tanta coisa para falar. Eu nem gosto de falar. Mas, deixa eu terminar essa parte. Olha o tamanho da minha poca. Eu contei, assim, acho que tem mais de 20. E, não contem para ninguém. Mas, eu acho que tem mais de 20. Meu Deus. Eu amo, eu adoro comer fruta do pé. Eu me criei comendo, aqui a gente fala bergamota nativa do pé. Eu subi no pé e a gente comia. Botava, levava uma bacia, a mãe dizia para colher. A gente colher, mas a gente comia lá em cima. Então, isso para mim é um presente. E esse ano eu botei bastante des, des, des no pé para tirar a acidez da terra, para deixar ela crescer, para nutrir. E ela está aí me respondendo maravilhosamente. E nós temos sombrite. E nós temos, nós temos sol, muito sol. Olha. Muito, muito sol. Olha. Eu não estou vendo absolutamente nada que eu estou gravando. mas de longe. O que chama atenção de longe? Isso aí, você só que eu não consigo ver. O que é que tudo? Olha, todo esse monte de maravilha, de cores, tudo. Mas, o que chama atenção? A tampa da garrafa. A tampa da garrafa, que é um ponto rosa nessa imensidão de cores. Tchê. Então, é isso.